Na sua apresentação aqui no TecGov Fórum Espírito Santo, você colocou que a LGPD não é um problema da TI, é um problema de todos. Mas as empresas estão conscientes disso? Bom, eu acho que essa é uma cultura que a gente precisa mudar nas organizações. Ainda há uma visão de que problemas de tecnologia são todos associados à área de TI. Isso é muito mais abrangente, porque quando a gente passa por qualquer tipo de incidente que envolva cibersegurança, um ataque de ransomware, por exemplo, vai fazer com que toda empresa pare. Isso precisa ser compartilhado com as demais áreas de negócio. E isso é uma responsabilidade do Conselho. O Conselho precisa entender que isso faz parte dos riscos de continuidade do negócio. Então, para além da área de tecnologia da informação, comunicação institucional, recursos humanos, jurídico, compliance, são áreas que precisam estar envolvidas com os riscos que envolvem a cibersegurança, lei geral de proteção de dados, entre outros. A LGPD pegou? Ou é o medo do ataque hacker, de vazamento de dados, que faz as empresas investirem mais, principalmente por conta da reputação na marca? A LGPD pegou. Pegou e eu acho que tem uma série de elementos associados a isso. O que é mais importante, o que deve ser considerado, é que é um direito do titular de dados. Eu acho que a gente não tem essa conscientização ainda. Então, ela pegou no sentido das empresas entenderem que elas podem sofrer sanções financeiras, reputação, por conta da imagem, se não estiverem prontas para atender aos requisitos da lei geral de proteção de dados. Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, enquanto indivíduo, para entender quais são os nossos reais direitos, para que a gente consiga estar cada vez mais forte e ter uma lei cada vez mais fortalecida dentro dos municípios, dentro do Estado, enfim, em todo o território nacional. LGPD, punitiva ou reativa? Olha, eu acredito numa LGPD que gere consciência. Eu acho que a punição é uma forma de obrigar as empresas a estarem fazendo uso da LGPD, mas eu acredito muito mais na conscientização. Como que a gente pode fazer uso dessa lei para que a gente consiga avançar no uso dos dados dos titulares? A gente ainda tem muitas situações controversas. Eu destaco muito agora o uso da inteligência artificial. A gente discutiu um pouquinho no painel sobre algoritmos que tomam decisão. Então, por exemplo, de um processo seletivo ou dentro de uma aprovação de crédito, por exemplo. Como é que eu vou ter certeza que eu não tenho nenhum tipo de viés que foi transferido de quem construiu um algoritmo, por exemplo, para aquele que está sendo aprovado ou não aprovado? Então, dados, eu acho que vão cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia, e cada vez mais vão trazer complexidade para as nossas decisões.